Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma Master League do Geração Gamer. E o grande objetivo dessa vez é voltar com o Ceará para a Série A do Futebol Brasileiro em duas ou três temporadas, buscar uma vaga na Libertadores e, é claro, ser campeão dessa grande competição. Vai que a gente conquista até o Mundial de Clubes, seria o ápice do ápice. É uma série que promete ser gigante e já estamos aí com o atual treinador do Ceará, o Eduardo Barroca. O objetivo não é tão fácil, a Série B é muito complicada e são 38 partidas, 38 decisões. Já vamos para cima, se está achando maneiro, se inscreve no canal se é novo, ativa o sininho e me siga lá no Instagram. Então, detona aí o botão do like, bora bater pelo menos 1.500 em 24 horas para eu saber que vocês querem realmente a sequência e a gente passa uma série com mais de 100 episódios, assim como foi aquela lendária Master League com a Chapecoense. Aliás, quem assistiu, comenta aqui embaixo também. Primeira reunião aí com a diretoria do Vozão, vamos cravar, né? O objetivo aí nessa primeira temporada é conseguir, de qualquer maneira, o acesso à Série A novamente. Nosso maior plano, é claro, mano, ter um equilíbrio com o time e também com a torcida para ter aquela sintonia que todo time precisa ter para se dar bem aí nas temporadas. Só bora aí, mano. Calendário, janela está aberta, a gente já pode ver alguns reforços e temos, inclusive, a estreia na Copa do Brasil já na segunda fase contra o time do Furacão. A Série B não será nada, nada fácil e esses aí são os 20 times dessa atual temporada. No momento, o Ceará está jogando com essa formação e vamos botar os jogadores que a gente acredita que vão render mais. Temos aqui o garoto Vitor Gabriel, está com 19 anos, pelo menos, aqui no jogo e eu acredito que é aquele Vitor Gabriel do Flamengo. O cara é que tinha um talento enorme. Vamos bancar o moleque novo ali, ó, que ele pode render muito e subir o overall também. Dá uma adiantada também nos nossos pontas, inclusive o Xay aí, ex-Botafogo, está veterano, mas acredito que ele vai render um pouco. E a gente deixa o Janderson mais jovem na direita. Olhando o nosso elenco da reserva, já deu para ver, ó, que vamos ter que vender muitos atacantes. Se liga na quantidade que temos, mano. A gente tem que fazer caixa, o time não tem grana. Também temos vários goleiros, três ali fora do banco de reserva, mas o Aguilar e o Richard, são cinco no total. Vou acabar colocando aí o Luvanur para jogar na esquerda. O Xay está com o overall bem baixo ali. Luvanur de segundo atacante rende 76, véi. E o Xay lá no banco, ele é meio atacante. Eu vou bancar o cara na vaga de titular ali do Giancarlo. Pegar um parâmetro aqui também, ó. Abaixo de 70 de over, todo mundo está na lista. Nesse momento, temos apenas 7 milhões para transferência e 1 milhão e 800 para salário. Monitorando um bom lateral direito, olha só o Ronei da Chapecoense. 76 de over, aqui ele está com 22 anos. E olha só o valor dele no mercado, apenas 258. A questão está ali no salário. Então, vai, para salário, a gente vai ter que resolver bastante. Ele quer jogar no time do Ceará. Vamos dar dois anos de contrato, a gente pode dar um bom bônus para ele. Quem sabe a gente consiga. Já tem rumor aqui que o Xay pode estar de saída, hein. Tem negociação com o Criciúma. Por enquanto, não tem nada certo, mas aí a negociação com o Ronei está fluindo, moleque. Já vamos fechar. A gente gastou a grana aí do salário, mas temos agora um lateral direito e teremos um reserva também. Está ele aí sendo apresentado e pelo 76 de over, já vem para ser titular. E a gente deixa o Michel Macedo no banco. Chegaram várias ofertas, 5 no total. Pedrinho, ponta esquerda, 21 milhões. Ele vale 34 no mercado. Sei que o overall dele aí não é tão bom, mas a gente precisa de uma boa grana. Eu não vou topar direto. Vamos negociar aí com o Vila Nova. Pedir a multa recisória de 26. Zagueiro Gabriel Lacerda está valendo 20 no mercado. O Pisa pede 12 por ele, mano. Zagueiro de 69. Está barato, cara. Vamos pedir aí o teto, né, 18. Volante Kaique, 64 de over. Ele vale 1,200. A oferta ali é de 800. Do Cuiabá, já vamos vender. Quinto goleiro aí, o Kaique, 194. Oferta do futebol árabe. Já aceitamos, ele vale pouco também. E olha o Igor, 54 de over. Vale 800. Oferta de 500. Mais um que vai para a Arábia. Oferta aí pelo Thiago. Zagueiro titular, 1 milhão e 300. Mirassol está querendo. É ruim, hein. Não vamos vender. Boa que o Vila aceitou os 26 pelo Pedrinho. Sei que muita gente queria ele no time, mas a gente tem que fazer caixa nesse início. E o Gabriel, as negociações fracassaram com o Pisa. E agora é a estreia na Copa do Brasil, segunda fase contra o Furacão. Luvanor recebeu uma boa oferta. Ele é o nosso esquerdo ali, titular do ataque. Então interrompe, vai. Não vamos vender ele agora. Se a William Formiga aqui é um lateral esquerdo reserva, a gente também recusa, né. Não temos outra opção. Já o goleiro André Luiz, 2 milhões e meio. O Almeria quer. Ele vale 3,100. Mas vamos vender. Melhor que nada. Temos agora uma boa grana, né. 37 milhões e 2,5 para salário. Deixe aí nos comentários sugestões nesse valor para a gente buscar. E vamos ver onde o time está mais carente agora. E que atmosfera a estreia da série. Logo de cara no Castelão com o apoio da massa, mano. É impressionante a força que a torcida do Ceará tem, cara. Uma das gigantes aí do futebol brasileiro. Lota que lota essa arena do Castelão. O Furacão vai tremer que a gente vai jogar o sangue nos olhos dessa partida. Aí vem o Canobi, ó. Tentou, bola, voltou de novo. A gente vem para o Abafa. Tira ali, mano. De qualquer maneira. Era isso, garoto. Já tem o Xayi correndo ali pelo meio. Pediu essa, recebeu. Vamos esticar lá no Luvanor. Excelente bola para o 9,0. Vamos lá, noventão. Chegou a linha de fundo. Rolou para trás. É para fazer o Janderson. Não chegou a tempo. Ainda dominou. Cruzou. Defendeu. Goleirão. Opa, olha só. Cara, já vi que eu vou passar raiva nessa série. Estou sentindo. Estou sentindo. A gente meteu pressão ali. Vitor Gabriel parou no goleiro. Bola sobrou nos pés do Luvanor. Olha o chute, mano. Gol aberto. Direção alinhada. Vou te falar, mano. Vamos ganhar, vozão. Bora de novo. O time jogando em casa. O apoio da torcida é o nosso 12º jogador. Só que aí também não pode afobar, né? Não adianta querer resolver logo de cara. Trabalha a jogada primeiro e acha os espaços. As brechas que o adversário vai dando para a gente. Pode ser agora, ó. Se liga. Luvanor. Já olhou. Vitor Gabriel. Nosso centroavante tabela. Ela com o Janderson. Pediu na frente. Vai fazer. Vitor Gabriel. O moleque é bom de bola. É 63 na numeração. A gente vai ter que dar 9 para ele, moleque. Já abriu o placar contra o furacão. A gente teve uma chance de ouro com o Luvanor. Não fez. Mas agora ele deu o passe ali. O Vitor tabelou. E a tabela fluiu com o nosso ponta direita. Aí, mano. Deu ponta esquerda. Luvanor. Depois na ponta direita. Depois no Vitor Gabriel. Depois na rede. É gol do Vozão. Ó, o moleque já mostra que tem faro de gol, né? Vitor Bueno vem na batida. Levantou. O Gumoura não consegue. Bola sobrando para o Xai. É agora, Vozão. Torcida empurra. Aí empurra o time. Aí o Vitor Roque tabelou com o Bueno. Vitor Bueno. Não deu para tu. Essa é nossa, cara. Bora encaixar o contra-ataque, Vozão. Ainda tem mais um lance nessa primeira etapa. Bola com o Caxijo. Gabriel veio iniciar a jogada, né? Já passou. Já está pedindo. Bola para o Xai. Na banheira, Xai. É o início do segundo tempo. A gente está jogando bem. Não deixamos o Furacão ter um chute a gol até agora. E olha o Thiago desarmando. Zagueirão desarmou e já disparou, moleque. Tem o Xai pedindo bola para ele. Dominou. Explodiu. A bomba na zagueira. No zagueiro, aliás. Capricha nesse cruzamento o Xai. Boa bola. É tua, Janderson. Para escorar. Voltou. Está contigo o Danilo Barcelos. Apanhou dela, mas conseguiu. Aí bola no Maranhão. Vamos lá. William Maranhão tem a opção do Xai na entrada da grande área. Pegou e já vem para dentro. Fintou bonito. Puxou para a direita. E mandou para o Bento defender. Bola para frente. Vitor Roque não pega, velho. A gente está neutralizando o craque do Furacão. Tem mais uma bola. Carrinho nela. Boa, moleque. Recuperou. Tranquilo. Tapa no Xai. Opção ali. Limpou para... Ah, eu limpei para adiantar ali. Pegamos de novo. Vai lá e cá como está mordendo esse time do Bozão. Enfiada de bola para o Vitor Gabriel. Já olhou, tocou para o Xai. Vem bombar com desvio na marcação. Senhoras e senhores, tem mais um escanteio na boa. Bola aí do Xai. Quem sabe... Excelente lá. Trave o William Maranhão. Que chance a gente teve. Vai de novo o Bozão mordendo e pegando. Não deixa o Furacão respirar. Tem falta ali. Dava vantagem. E a gente cobra rápido. Do Xai. Enfiada de bola era no Luvanor. Mas não deu. Que pressão a gente está, mano. No mínimo era para estar 2-3 a 0. Mas aí o Furacão é cruel, né? Se der uma brecha aqui, os caras vêm com Vitor Roque e companhia. Boa bola, Vitor. Vitor Gabriel. Janderson. Aí com o William Maranhão. Já carimbou. Malatrava. Espaulo. Goleiro no rebote. Vitor Gabriel mergulhou. Voltou. William Maranhão. De novo para Nubento. É o terror do Maranhão hoje, cara. Duas chances ali defendidas. Uma na trave. E vem o William Maranhão. Olha só o Xai. É agora. Vai lá, Maranha. Deixou para o Vitor Gabriel. Fez o pivô. Maranhão. Solta a bicuda em cima da zaga. Que pressão a gente está imprimindo. Vamos lá que vai ter contra-ataque. Não pode deixar lançar o Vitor Roque. Vai chegar. Ih, não tem gás. Não tem gás. Vai quebra, 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 quebra. Quebra, 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 quebra. Perdeu. Eu estava arriscando meter um pênalti para não sair o gol. Acontece que o Richard, mano, simplesmente fez isso. Pegou do Vitor Roque. Pegou na sequência uma defesa absurda do Camisa 80 do Furacão. Vou te falar, mano. Que milagre o Richard já fez. Estou curtindo esse início de série. Sinceramente, mano. Jogar com um time assim do Ceará que tem tradição, mas não tem um bom elenco. É muito desafiador. Tem bola aí, ó. O Xai. Se liga, mano. Vai ter mais uma. Não dá nem para respirar nessa série. Tem boa bola. Tem... Ah, não, Xai. Caraca, mano. Era lá para o nosso lateral. Boa. Adianta. Luva no. É agora, moleque. Fintou bonito. Boa bola no Vitor Gabriel. Já olhou a frente. Tem o Janderson dominando. O Vitor passou. É o Xai que pede. Boa bola de calcanhar. O Xai tentou a enfiada ali para o Vitor Gabriel. Vai acabar o jogo. 1x0. Mas a gente merecia mais, cara. Pelo início. Pela força que a gente tinha com a torcida. Era para ser uns 2x3x0. E caraca, olha. Já tem oferta aí pelo Álvaro. 14 milhões. O Defensor Sporting está querendo. Só que ele vale até mais que isso, né? Ele vale 23. Vamos tentar aí 21. A multa recisória, mano. Vai lá. Apaga essa. Gabriel Lacerda, 14. Não vou querer pedir mais, mano. Está cheio de zagueiro nesse time. Já vai embora ali que a gente tem 3x600 agora com salário. E na numeração do nosso time, vai na boa. Vitor Gabriel tem que ser o Camisa 9. Para o Janderson vou dar a número 7. E a 11 vai para o Luvanor. Já a 10 o Jean Carlos está com ela. Vamos deixar o Xai. Deixa esse mesmo, né, mano. O resto a gente não mexe. Vamos manter a numeração original do time. E olha só o sorrisão do Vitor Gabriel com a vitória aí na estreia. Gol dele. Rapaziada, já adicionei alguns jogadores aqui, ó. Que eu pretendo buscar, nem que seja por empréstimo, né. Como é o caso do Matheus França e do Vitor Hugo. São jogadores que valem uma fortuna. Só empréstimo mesmo. Mas tem um que já jogou aí por aqui, né, no adversário, o Lucas Lima. E a gente pode tentar recuperar o futebol dele. Alex Teixeira aí no Vasco. Thiago Neves, né, mano. Thiago Neves ali, veteraníssimo. Negueba, que surgiu como um grande talento lá no Flamengo. Cirino, que tá aí no furacão. O Stênio, de repente, por empréstimo. Moleque, a joia rara do Cruzeiro. Um lateral direito mais experiente, que é o Rafinha. Enfim, cara. Vamos deixando aí nos comentários. Deem várias sugestões. Pode comentar quantas vezes você quiser. Vou ler simplesmente todos os comentários. Fechou? Agora vamos ficando por aqui, porque a janela fecha no próximo dia. E eu preciso que vocês comentem antes de eu gravar o próximo episódio. Pra saber a opinião de todo mundo. Tamo junto. Próximo episódio tem muito mais jogos. E até lá, rapaziada.